Olha, se tem uma palavra que tem sido falada nos últimos anos é crise. Porém, uma parceria entre a Igreja de Ventício do Sétimo Dia e uma fundação da Suíça tem beneficiado famílias de baixa renda, fazendo surgir novos empreendedores no Nordeste do Brasil. Há 26 anos, o projeto Advent Stiftum, com sede na Suíça, vem contribuindo para mudar a vida financeira de milhares de famílias ao redor do mundo em parceria com a Igreja Adventista. Na Bahia, mais de 1.500 pessoas já foram atendidas pelo projeto. Miriam, que mora em Juazeiro, na Bahia, vivia uma situação difícil. A dificuldade que a gente tinha era porque nós não tínhamos trabalho. Meu marido trabalhava assim, de carteira fechada, mas às vezes ele saía e também por conta do sábado, porque nem todas as empresas contratavam ele. Então resolvemos abrir uma empresa para a gente mesmo, mas era muito difícil, porque a gente não tinha equipamento, não tinha dinheiro para começar. Há quatro anos, ela foi atendida pelo projeto e de lá para cá, muita coisa mudou na sua vida. A primeira coisa que me ajudou bastante foi levantar minha autoestima. Porque chegou num momento em que eu pensei que nada estava dando certo para mim. E hoje estamos trabalhando, já conseguimos muitas coisas. Inclusive, a gente já conseguiu a nossa casa, alguns outros equipamentos, até o transporte para a gente trabalhar. Nesta semana, Giuseppe Carbone, diretor da fundação, esteve presente na Bahia para mais uma edição do projeto Viva Melhor, que visa a entrega de equipamentos para famílias de baixa renda. Por ano, cerca de 400 pessoas são beneficiadas pelo projeto no Brasil. A pessoa que está trabalhando melhora, se valoriza um pouco mais, se valoriza a própria dignidade. Quantas mulheres, graças a este trabalho, se sentem mais valorizadas. Esse projeto tem ajudado pessoas a mudarem de vida, viver melhor. E nós entendemos que alguém que vivia numa situação financeira precária, consegue agora ter o seu recurso. A igreja tem, de fato, sido relevante na vida das pessoas. Nesta edição que aconteceu na cidade de Salvador e Juazeiro, na Bahia, o projeto atendeu 60 famílias. O projeto Viva Melhor também aconteceu em mais três estados, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E beneficiou pessoas que, diante do cenário da crise, enxergaram oportunidades. E no empreendedorismo, há chance para mudar de vida. Patrícia trabalhou durante dois anos em uma empresa. Com a crise, veio a demissão. Daí, ela precisou se reinventar para obter sua renda. E passou a vender lanches. Eu comecei vendendo salgados, sucos, lanches no isopor. Aí o pastor me viu, o meu pastor, e disse, perguntou para mim se eu queria ganhar um carro, se melhorava. Eu disse, não, fica sem possível. No ano passado, o projeto Viva Melhor beneficiou Patrícia como carrinho de lanches. E ela explica como o equipamento trouxe maior visibilidade para seu trabalho. A visibilidade com o carrinho, ela aumentou 90%. As pessoas, elas chegam até você, elas ficam olhando e vêem que você está trabalhando com prazer. Diferente da Patrícia, o Josué foi beneficiado este ano pelo projeto. Estava desempregado e sonhava em montar seu próprio negócio. E ele começou trabalhando... Em casa, né? Tinha a sala, então eu montei ali, arrumei uma mesa improvisada ali. Mas faltava algo essencial para que a engrenagem do seu negócio funcionasse. A impressora. Equipamento que ele ganhou no projeto Viva Melhor e que vai lhe trazer... Vai me trazer mais liberdade e autonomia. Ela, um dos benefícios, ela vai reduzir em mais de 60% a 70% dos meus custos de impressão hoje. Além de Josué, 19 pessoas foram favorecidas pelo projeto no Ceará. Para aprender a gerenciar os negócios, eles participaram de um seminário promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com o SEBRAE. Já nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 58 famílias foram beneficiadas com os equipamentos de trabalho. Interessantes projetos assim, porque eles não só ajudam as pessoas em um momento, mas para o resto da vida toda, fazendo com que essas pessoas adquiram a sua independência financeira e possam aí custear as suas despesas. E agora chegou o momento de sabermos o que a Igreja Adventista tem feito pelo mundo, Suzane. Certíssimo. E o nosso correspondente internacional é o pastor Williams Costa Juno, que você conhece muito bem. Tudo bem, pastor. Quais são os destaques? Olá, Suzane, André e amigos telespectadores. Hoje a NN traz duas matérias especiais que falam do mesmo tema, esperança. A primeira vem de Portugal e é com ela que iniciamos. No país de Camões, fiéis adventistas foram às ruas distribuir esperança em forma de livro. A Hope Channel Portugal registrou tudo. Pelo oitavo ano consecutivo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal compartilhou literatura gratuitamente. A obra da vez foi O Poder da Esperança. Ao longo dos anos, foram entregues praticamente 2 milhões de livros no território nacional. Neste ano, fiéis das 117 igrejas e grupos do país tornaram possível a distribuição de 200 mil livros. Para os líderes da denominação em Terras Lusas, foi um dos dias mais relevantes da missão da Igreja. Dificilmente teremos um projeto que consiga mobilizar ao mesmo tempo um número tão significativo de membros da Igreja, discípulos de Jesus Cristo, como este dia. Esta mobilização da Igreja Adventista em nível nacional é sem dúvida muito desafiadora. Mas existe um outro propósito não menos importante. No acumular dos vários anos e dos vários projetos de esperança, como lhe chamamos, conseguirmos levar mensagens que acabem por ajudar as comunidades, nas cidades, vilas onde nos encontramos, a conhecerem, a compreenderem um pouco melhor esta grandeza da mensagem Adventista, tal como nós queremos partilhá-la com o mundo. Nossa reportagem acompanhou o momento da distribuição em algumas igrejas, como por exemplo em Alvalade. O coordenador do livro Missionário na região disse que todos se envolveram ativamente, desde crianças e jovens até os mais velhos. A Igreja aderiu muito bem, como vocês podem ver, não é? É certo que isso foi através também de muita oração, de comunhão e também de alguma forma partilhar esperança às pessoas que estão lá fora necessitadas. O testemunho dos jovens que participaram expressa bem a alegria de todos os que levaram esperança pelas ruas de Portugal. Estamos a fazer a distribuição do livro Missionário, que é para levarmos a mensagem, para tocar mais pessoas, para levá-las a Cristo, para que elas possam sentir o poder da alegria no viver com Cristo. A nossa grande motivação é levar a vida plena que nós temos em Jesus também para as outras pessoas. Logo nos primeiros instantes da distribuição, foi possível testemunhar o impacto que poderá ter nos leitores. Pedimos agora com uma senhora que foi muito engraçada. Ela disse, ah, eu até ia deitar o livro fora, mas entretanto resolvi abrir no meio do livro, leu uma passagem, e achou muito interessante porque pensava que o livro era demasiado religioso, mas viu que havia ali muitos conceitos práticos sobre como combater a ansiedade e o stress. Achou muito interessante, começou a ler e estava maravilhada com o livro e está entusiasmadíssima para ler o livro. Portanto, acho que vai fazer um grande impacto na vida de muitas pessoas que sofrem de ansiedade e stress hoje em dia. A semente foi lançada, uma vez mais, pelas ruas das cidades e vilas de Portugal, na certeza de que ela irá germinar em muitos corações sedentos de esperança. No próximo dia 21 de maio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia completa 155 anos. Você sabe onde, como e por que nasceu essa denominação? As respostas estão no vídeo que você vai assistir agora. Os peregrinos, primeiros colonos ingleses que os Estados Unidos receberam, aportaram no nordeste do país no início dos anos 1600. A região é chamada de New England, a Nova Inglaterra. Muitos desses imigrantes, conhecidos como puritanos, buscavam um lugar para adorar livremente a Deus. Os seus descendentes estabeleceram o protestantismo nos Estados Unidos, de onde provém a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A figura mais importante do movimento Adventista foi Guilherme Miller. Nascido em 15 de fevereiro de 1782, em Pittsfield, no estado de Massachusetts, Miller foi um ex-miliciano e fazendeiro em Longhampton, no estado de Nova York. De confissão batista, ele foi um dedicado estudante das profecias bíblicas e se tornou conhecido mundialmente por liderar o movimento que anunciava a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Miller não avançava um verso da Bíblia sem havê-lo entendido completamente. Mas Jesus não veio e multidões abandonaram o movimento. É evidente que houve um erro de interpretação, até porque, segundo diz a Bíblia, o dia e a hora da volta de Jesus apenas Deus sabe. Após o grande desapontamento, um grupo de pessoas permanece orando para entender o que havia acontecido. E Deus revela a Irã Edson que a data marcou o início do processo de purificação do santuário no céu. Jesus faria o último trabalho de intercessão pela humanidade. Os que se mantiveram fiéis buscam conhecer mais a Deus e Deus se revela a eles, em especial a uma jovem de 17 anos, natural de Gorham, Maine, chamada Ellen Gold Harmon. Em dezembro de 1844, ela começa a receber visões, sendo a primeira sobre um caminho estreito que conduz ao céu. Após 19 anos, no dia 21 de maio de 1863, cerca de 3.500 fiéis fundaram oficialmente, em Battle Creek, no estado norte-americano de Michigan, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A denominação que tem no próprio nome a razão de existir, que é pregar a breve volta de Jesus e a imutabilidade da lei de Deus, compartilha esperança nos quatro cantos da terra, através de suas igrejas, escolas, hospitais, asilos, creches, agências humanitárias e fiéis caridosos. Hoje, existem mais de 20 milhões de adventistas pregando o Evangelho Eterno em mais de 200 nações. Na próxima semana, se Deus quiser, voltaremos com mais informações positivas de amor e esperança. Até lá! E é com vocês, André, Suza N. Muito obrigada, pastor. Mais uma vez, é sempre muito bom ter a sua participação aqui no Revista. E o ANN volta, então, na semana que vem. E agora a gente faz o que, Suza N? A gente vai para o intervalo. Na volta tem mais notícias, então não saia daí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?